Essa é a recente de agora, hein? Tô no coach, tô no coach, tô no coach, tô no coach Tô solteiro, não sou de ninguém Tô no coach, tô no coach, tô no coach Tô solteiro, tô solteiro Tô no coach, tô no coach, tô no coach Não sou de ninguém Sou de quem pega, pegou 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 Caraca, onde tesão é assim? Você finge que me ama Nem sequer me deu valor Só quis saber de dinheiro Minha firma já quebrou Manda embora o desespero E agora tô solteiro Manda embora o desespero E agora tô solteiro Manda embora o desespero E agora tô solteiro Tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Mulherada, tô no coach Sou de quem pega, pegou Ei, Maggie Alô, quem tá falando? Qual é seu nome? Repete o endereço Me deixa o telefone Garoto de programa Meu nome é Don Juan Te amo a noite inteira Mas te esqueço de manhã Só saio com mulher Não abro exceção Paga, deita E sente a pressão Não tenho sentimento Não tenho sobrenome Cada dia em um motel Todo dia eu troco nome Tem o nome de cachorro Maggie Patrícia, Letícia, Marcela, Adriane Renata, Cláudia, Mônica, Viviane Sônia, Cristiane, Marcela, Rebeca Samia, Pamela, Bárbara, Roberta Paula, Ingrid, Mariângela, Rosângela Monique, Verônica, Márcia, Ângela Esther, Gisele, Luciane, Sheila Jade, Kate, Elaine, Keila Maria, Catarina, Bruna, Milene Solange, Fernanda Vanessa, Edilene Marlene, Carla, Suzana Tatiana, Darlene Valdirene, Adriana Fabiana, Luana Soraia, Jaqueline Marcele, Ludmilla Ana, Ana, Cláudia Kelly, Priscila Lia, Juliana Amanda, Yolanda Jennifer, Marta Vanda, Sandra Eliana, Sara Mara, Paula Kimberly, Catiane Jussara Yara, Mayara Daiane Beth Rosane Ivone Gabriela Margarete Eu tô com várias mulheres Tipo aquelas mulheres Que não sabe o que é um homem prostituto Um homem prostituto É aquele homem que sai com várias Várias mulheres Naquele pic Tipo assim Na segunda eu tô com a Carla Na quinta eu tô com a Cristina Taca, pera, cacarol Tinta, pera, camarina Sexta-feira eu tô com a Bruna No sábado eu tô com a Vera E no domingo Eu tô com todas elas E no domingo Eu tô com todas elas Olha em todos É prostituto É prostituto É prostituto De carteira assinada e tudo É prostituto É prostituto De carteira assinada e tudo Mas se tem mina por aí Que andam batendo neurose Dizendo que nossa fama Nem aquela das melhores Só porque ela veio pro baile Viu duas mulheres saindo comigo Agora ela quer espanar Dizendo que eu tô se prostituindo É prostituto É prostituto De carteira assinada e tudo É prostituto De carteira assinada e tudo De carteira assinada e tudo De carteira assinada e tudo Na segunda eu tô com a Carla Pra quinta tô com a Cristina Quarta-feira com a Carol Quinta-feira com a Marina De chateira eu tô cabruna De chateira eu tô cabruna De chateira eu tô cabruna Que andam batendo neurose Dizendo que nossa fama Nem aquela das melhores Só porque ela veio pro baile Viu duas mulheres saindo comigo Agora ela quer espanar Dizendo que eu tô se prostituindo É prostituto É prostituto É prostituto De carteira assinada e tudo É prostituto É prostituto É prostituto De carteira assinada e tudo Olha em tudo De carteira assinada e tudo Olha em tudo De carteira assinada e tudo Pode olhar.